A gente volta a falar do gravíssimo acidente que aconteceu no fim da tarde de hoje com um ônibus de turismo na Serra Dona Francisca, no norte do estado. Nós vamos ao vivo até Joinville. Marcos Pereira, as primeiras informações é de que já são pelo menos 15 mortos. Fabián, essa informação foi repassada agora há pouco pela Polícia Rodoviária Estadual à nossa equipe. Pelo menos 15 mortos, mas infelizmente esse número pode ser maior, porque as equipes ainda fazem o resgate e fazem contabilidade do número de vítimas no local. Esse acidente foi por volta das 5 horas da tarde, um ônibus de turismo com placas de União da Vitória do Paraná. Descia a Serra Dona Francisca no sentido Campo Alegre a Joinville. O acidente foi na SC 418, já na altura do quilômetro 89, onde há uma curva muito acentuada. A informação que chega para a gente também através dos policiais é de que este ônibus caiu em uma ribanceira de aproximadamente 400 metros. Repito, o sentimento é de muita comoção no local. Pelo menos 15 ambulâncias foram enviadas para fazer o resgate dos feridos e dos mortos. Entre as vítimas estão adultos e até crianças. O helicóptero Águia, da Polícia Militar aqui de Joinville, tentou um pouso no local para auxiliar no resgate, mas acabou não conseguindo. O helicóptero Arcângelo, de Florianópolis, também tentou, mas sem sucesso. Portanto, a situação é esta. Pelo menos 15 mortos. Esse número pode aumentar, infelizmente, como já disse. As vítimas foram enviadas para hospitais aqui da região. E uma reunião acontece agora, neste momento, na sede do Corpo de Bombeiros Voluntários aqui de Joinville, porque vai ser montada uma operação de resgate que provavelmente vai ultrapassar. Deve passar a madrugada para retirar mortos, pessoas que ainda estão presas nas ferragens, e auxiliar também as vítimas que foram encaminhadas para hospitais aqui de Joinville, para o hospital também de Jaraguá do Sul e para até a cidade de Curitiba. Informação que a gente recebe aqui das equipes de socorro que estão no local. Nós vamos continuar acompanhando essa situação do acidente, repito, grave, registrado na Serra Dona Francisca por volta de 5 da tarde. A informação que a gente tem é de que todos os passageiros, a princípio, seriam do estado do Paraná. Fabián. Obrigado, Marcos. E daqui a pouco nós vamos trazer mais informações ao longo da nossa programação sobre este gravíssimo acidente que aconteceu aí, infelizmente, no norte do estado. Obrigado. Obrigado.